Não, a gente ia lá para o Butantã. A gente ia lendo o picho. Você viu aquele lá? O papo de 11 anos, 12 anos e tal, tal, tal. E a BR estrumbada de picho. É, mano, a Raposo Tavares a gente pegava todinha. A Raposo, então, a Raposo sempre foi um fluxo, assim. Aí tinha um ponte de impressão lá. Então a gente sempre disse, tá ligado? Então, mesmo assim, a gente copiava dos meus tios, tá ligado? Copiava até os nomes deles, assim, que eles faziam, que eles faziam no guarda-roupa, os caras se reuniam lá na festa. Você fala, fazia o quê? Era as letras? É, as letras. Não tinha ainda um desenho? Não, não. Eles pegavam, quando eles faziam, lá atrás, eles pegavam um supermouse, eles catavam uns ratos que tinham em umas revistas. Entendi. Ratos famosos? É, aí eles colocavam um lenço meio com rambo, os ratos musculosos. É, mano, tipo, eles criavam um bagulho, assim. Sim, legal. Esse barato de criar a estética do rato foi bem, mano, foi muito, demorou muito tempo. Demorou bastante. É, e daí foi depois que eu comecei a grafitar. Aí você começou a grafitar e que aí começou a criar um personagem. É. Esse bagulho do grafite, assim, de criar esse personagem, foi uma conta. A primeira vez que eu grafitei, eu cheguei na vila, mano, os caras estavam fazendo um muro, eu falei, caramba, mano, os caras estão grafitando, mano. Porque a gente estava só na pichação, de repente, do nada. Pô, mano, aquilo ali é o que eu gosto, mano. O que eu gostava de riscar, mas... Eu adorava desenho. Eu desenhava uns Cavaleiros do dia, uns bagulho assim. Que tal. E aí eu cheguei lá, os caras estavam fazendo, tá ligado? Era até uma... Aquele, era rádio sítio com aquele alfabeto que lançou, que o Binho fez no... Na Rap Brasil, até. Rap Brasil. Rap Brasil, que era... Então todo mundo copiou aquele alfabeto. Quando pegou, ah, um alfabeto de tag, ninguém sabia, mano. Primeira revista de rap nacional. Primeira revista. Tinha outras revistas, assim, mas eram mais underground, assim. Essa daí é que chegou na banca, né, meu irmão? É. Então essa chegou na banca... Foi referência total, né? Então foi acesso. Depois que a gente foi vendo outras revistas, que era FIIs, Epidemia... Mas essa daí... Era Pete mesmo, que não era do Binho. É, então essa daí que veio, que acho que era o... Na capa... Não sei se era o Thaís DJ1, ou se era o KLJ e o X, falando sobre a 4P. Aí no final tinha um alfabeto, assim. E tinha um rato também. E a gente pegou aquilo ali, durante uma cota, foi entendendo. E aí você vai pegando tudo aquilo que ela olhava, demorou um tempo, assim. É, não tinha muita informação. Quando chegava, todo mundo absorvia aquilo que nem louco.